Então hoje eu comecei a estudar novamente o livro, desenhando com o lado direito do cérebro e fiz algumas anotações que eu achei interessante compartilhar com vocês e dar minha opinião sobre o conceito do ensino baseado nesse livro. Então esse livro foi um ar na vida de muitos desenhistas, é ele que trouxe essa noção do desenho a olho, do desenho de observação. E eu achei interessante porque eu estou começando a sentir a necessidade de aprender mais o aspecto de desenhar por observação, sem usar mesa de luz, sem usar decalque, sem usar grid, sem usar o quadriculado, essas coisas, e sim desenhar a olho. Então eu estou cada vez mais estudando sobre esse assunto. E esse livro é um livro que foca muito sobre essa questão do aprender a ver para desenhar. Que o segredo do desenho está na visão muito mais do que na mão. Está mais em você saber ver, saber enxergar. Inclusive um trecho que ela colocou aqui, que diz assim, ela falou assim, Por que será que esses alunos, que eu sei que estão desenvolvendo outras habilidades, têm tanta dificuldade para aprender a desenhar uma coisa que está bem diante dos olhos deles? Ela escreveu essa frase depois que ela fez um experimento. Ela colocou ali, na frente dos alunos, uma natureza morta. Era uma fruta e um vaso. E a pessoa só tinha que desenhar a fruta na frente do vaso. E as pessoas não sabiam desenhar a fruta na frente do vaso. Desenhava a fruta e desenhava o vaso. Mas não desenhava na frente do vaso. Não mantinha a localização exata do desenho. E ela ficava intrigada com aquilo e perguntava, Mas você não está vendo que a fruta está na frente do vaso? E a pessoa dizia, eu estou vendo. Então, por que você não desenha? Eu estou vendo, mas eu não sei desenhar. Mas você sabe desenhar a fruta, você sabe desenhar o vaso, mas não sabe desenhar a fruta na frente do vaso? Então, a pessoa estava tendo dificuldade de interpretar o que estava vendo e colocar no papel. Então, ela começou a trabalhar em cima de estudar o porquê que isso acontecia. Por que algumas pessoas tinham uma grande dificuldade de aprender a desenhar. Porém, de repente, do dia para a noite, vamos chamar assim, a pessoa começava a desenhar bem. E aí, quando se perguntava para esse aluno, Por que você começou a desenhar bem? A pessoa não sabia dizer por que começou a desenhar bem. Ela simplesmente dizia, não sei, só sei que agora eu consigo ver de uma forma diferente. Então, veja, a questão é visão. É você ver. E aí, o conceito do livro, que eu estou estudando e eu vou trazer para vocês aqui no canal, se baseia realmente em alguns princípios básicos do desenho. Que é percepção das bordas, ou seja, contornos. A percepção do espaço, é saber aonde cada objeto vai estar localizado ali na cena. Percepção dos relacionamentos, quer dizer, a proporção entre um e o outro, o tamanho. Imagina que na sua cena tem um cavalo e uma casa. Então, você pode desenhar bem o cavalo, desenhar bem a casa. Mas qual é a relação entre os dois? Quão grande é o cavalo com comparação com a casa? O quarto ponto é a percepção de luz e sombra. É você ver o que está na luz, o que está na sombra, o que está mais escuro, o que está mais claro. E, por último, ela chama de percepção do todo. Ou gestalt. É quando você olha a cena e vê que ela está toda uniforme. Está tudo no mesmo padrão de tonalidade, está no mesmo padrão de relacionamento. Está tudo equilibrado. Então, é nisso que concentra o estudo do desenho baseado no livro. É você entrar nessas cinco. E essas cinco partes aqui, que ela fala, são a parte básica. São básicos do desenho. E é interessante, outra coisa também que eu anotei aqui, que eu achei interessante compartilhar com vocês, é a seguinte, ela diz assim. Como algumas habilidades globais, por exemplo, ler, dirigir, esquiar e andar, desenhar compõe-se de outras habilidades parciais que se integram numa habilidade total. Uma vez aprendidas e integrados os componentes, Você conseguirá desenhar, assim como uma vez aprendida a habilidade de ler, sabe-se ler por toda a vida. Uma vez que se aprende a andar, sabe-se andar por toda a vida. Não é preciso continuar acrescentando habilidades básicas eternamente. O progresso se dá com a prática, o refino e a técnica, e também quando se aprende o propósito dessas habilidades. Ou seja, o que ela quer dizer com isso? Que você não precisa ficar estudando desenho anos e anos. Inclusive, ela foca que cinco dias seriam necessários, apenas cinco dias seriam necessários para que você aprendesse todas as habilidades básicas para fazer um desenho, para desenhar, para aprender a desenhar. Cinco habilidades básicas. Essas cinco habilidades básicas são as que eu falei, percepção de borda, espaço, relacionamento, luz e sombra e o total. Para isso, cinco dias seriam suficientes. Isso é o básico. Depois disso, é que você vem para a parte mais avançada. Mas, uma vez aprendido o básico, você não precisa mais estudar o básico. Uma vez aprendido, você nunca vai esquecer, nunca vai parar de saber fazer. Aí, deu um exemplo, como você lê. Você passou pela alfabetização, aprendeu as vogais, aprendeu as consoantes, aprendeu a formar sílogas, aprendeu a formar palavras, mas hoje você não precisa mais nem lembrar quando foi o tempo que você não sabia ler. Você simplesmente chega, pega um livro e lê. Da mesma forma, você vai chegar, pegar um papel e desenhar. Você não precisa mais ficar lembrando as partes básicas. Ah, qual é a borda desse desenho? Ah, qual é a relação desse desenho igual a... Não, nada é dessa parte básica. Você tem que aprender isso apenas uma vez. Uma vez aprendido, vai ficar com você para sempre. Da mesma forma que você aprende a andar de bicicleta. Quando está aprendendo, você cai, você tem que levantar, você tem que treinar de novo, você cai. Mais uma vez, se você aprende a andar de bicicleta, pode ter passado anos. No dia que você vai andar de bicicleta, você vai andar. Claro que você não vai conseguir andar com uma roda só, você não vai conseguir saltar com algo ali, porque aí já é coisas avançadas. Onde entra a questão de textura, onde entra a questão de você colocar cores, se você quiser fazer um desenho colorido e tal. Então, são partes avançadas. Mas a parte básica, que muita gente hoje não consegue fazer, é porque não parou para aprender. Já percebeu que a maioria dos cursos, ou desses vídeos que você vê na internet, mostrando aí um desenho bem feito, já começa a partir do sombreamento, já começa a partir do desenho de texturas, já começa a partir das cores. Mas e o básico? Quando foi tirado ali o desenho da imagem de referência para o papel? Quase nenhum professor coloca essa parte básica. Eu agora, no momento, estou tentando colocar, porque eu estou cada vez mais me dedicando a essa primeira fase. A fase onde você vai pegar e vai fazer o desenho a olho. Você vai fazer a borda, você vai saber o local exato da folha, onde você vai colocar no papel. E para isso, existe também a técnica que você pode treinar, para você ter a habilidade. Mas existe também alguns atalhos, alguns macetes, que hoje, com a tecnologia, existem aplicativos, existem várias formas de você usar para conseguir ter êxito nessa etapa. Mas essa é a parte importante que eu quero trazer para vocês no livro, que você consegue aprender a desenhar, quando você consegue aprender essas cinco percepções sobre o desenho. Então, o desenho é ver e aprender a ver, como um desenhista vê. Para nós concluirmos o nosso vídeo, tem uma outra passagem que ela diz assim, As artes são essenciais para desenvolver o raciocínio específico, verbal, numérico e analítico. Creio que ambos os tipos de raciocínio, um para a compreensão dos detalhes, e o outro para enxergar o quadro inteiro, por exemplo, sejam cruciais para a formação de um pensamento crítico, a extrapolação de significados e a resolução de problemas. Então, deixando claro aqui que quando você aprende a desenhar, aprende a ver, aprende a ver como o artista vê, você pode usar esse conhecimento para resolver problemas no seu dia a dia, independente da profissão que você trabalha. A sua cabeça vai ficar, você vai começar a pensar de forma diferente. O livro, ele trata da questão do lado direito e do lado esquerdo do cérebro, cérebro de partido. E, ao fazer esses exercícios, você vai usar o cérebro inteiro, vamos dizer assim, para resolver seus problemas. Por isso que é interessante que você aprenda a usar o lado direito do cérebro, assim como você usa o lado esquerdo, que é o que aprende na escola, com a matemática, com a resolução de lógica, com aquilo que é ensinado no dia a dia. Viu? Então, gente, é isso aí. Eu quero, se você estiver interessado em aprender mais sobre desenhar a olho, pregar o princípio básico, continue acessando aqui o nosso canal, que eu vou estar colocando sempre conteúdos agora mais focado nisso, no desenho a olho, mais focado nisso, no desenho de observação, mais focado no aprender a desenhar realmente, para assim depois ir para o desenho realista, para assim depois ir para a pintura. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então você curte aí, compartilha, se você já é assinante aqui do nosso canal, muito obrigado, se não é, aproveita para assinar e deixar o seu joinha e o seu comentário aqui embaixo, para que a gente, o YouTube, entenda que o conteúdo que a gente faz aqui é importante para vocês. Valeu? Um grande abraço, eu sou o Carlos Damasceno, esse é o nosso canal. Tchau e até mais!